Como vocês conseguem perceber, eu já analisei o negócio a fundo e, inclusivamente, eu fiz uma visita à escola para ver as instalações e o material com os meus próprios olhos. Sinceramente, eu acho que é um excelente investimento. Quanto é que nos vai custar? Eu já tenho, mais ou menos, ideia do valor que vocês vão oferecer ao Rolando e eu tenho quase a certeza que ele vai aceitar. Aliás, eu acho que ele nem está em posição de rejeitar o que quer que seja. Ou seja, eu estive a falar com ele e ele parece-me um homem sem alento. Nós queremos que seja um valor justo, Ricardo. Nós não estamos aqui para nos aproveitarmos da situação de ninguém. Miguel, nem eu faria as coisas de outra maneira, mas por aquilo que eu percebi, ele tem muita pressa em vender o negócio e eu acho que se nós acelerarmos o processo, vocês ainda conseguem abrir a escola este verão. Sim, o quanto mais foi de melhor, não é? O que vocês vão precisar é de atrair muita clientela. Publicidade. Isso seria mais um investimento. Mas a escola já é muito conhecida na região e... Porquê é que vocês não falam com aquele rapaz que já lá trabalha o Fred? Eu acho que ele é a pessoa indicada para tratar desse departamento. Não já tínhamos falado sobre isso e estávamos a pensar em continuar com o Fred. Ele pareceu-nos uma pessoa trabalhadora, de confiança. E aí, Ricardo, podes fazer a proposta. Nós vamos avançar. Ótimo. Eu acho que este é um negócio cheio de possibilidades. O Ricardo já mandou a proposta. E então? Aproveitador. Não consegui resistir. O que é que achas do valor? Sei. Parece-me bem. E com o dinheiro que vamos receber os dois da idonização, nem precisamos pedir dinheiro ao BBA. Miguel, eu já tenho a minha opinião em relação a isso. E eu percebo-te. Juro que te percebo. Mas eu sinto que há uma certa... Justiça. No facto da idonização ser o dinheiro que nós precisamos para começar uma nova vida. Eu gostava de olhar só para a frente, Paulo. Para aquilo que nós podemos vir a ter. Eu não quero dar pretextos a ninguém para nos negar irem a imagem. Antes de te rejeitares o dinheiro, eu peço-te para pensares bem. Pode ser? Sim.